Por que que mandam, né, a gente fazer uma skin care e o barbeiro cuidar da gente quando a gente tá muito mal? Aí você por dentro fala, que malé, você não vai tirar minha dor, eu tô sofrendo muito. Mas tira, não tira, ajuda muito, quer ver só? Eu vou tentar fazer o vídeo que se treca endurecendo, mas olha só. Vamos conversar, você tá aí nessa bad porque alguma coisa deu mal na sua vida? Muito provavelmente, né, ou você foi rejeitado, ou algo que você fez não foi bem aceito. O que que acontece? Existe uma área aqui no cérebro, né, que se chama moicano da autoconsciência. Sabe o que que acontece? A circuitaria nessa região, ela passa a ficar menos eficiente. E sabe o que começa a ficar eficiente, né, os seus membros inferiores, a sua posição de luta ou de fuga, porque você vai morrer. A sensação é exatamente essa, né, te abandonaram, nada vai dar certo. Isso, inclusive, é uma conclusão evolutiva, porque se você ficasse fora do grupo, não era aceito, você era realmente isso que ia acontecer, né, os bichos lá iam te comer se você ficasse sozinho. O que que acontece? Você só fica de prontidão em luta ou fuga. Você perde temporariamente a noção de si. A gente fica tão preocupado, né, nesse instinto de sobrevivência, né, tentando lutar ou fugir, que faz o que? A gente esquece da gente e a gente começa, inclusive, a nos depreciar. Viu? Você não serve pra nada, tá vendo? Mais uma vez você foi, passou por isso, mais uma vez você foi rejeitado. E daí o que acontece? Você só te chama ficando lá no pé. Quem quer ir ao perpeiro, né, cortar o cabelo, tomar um banho demorado, faz o que? Faz com que a gente ative o que? O moicano da autoconsciência e a gente passe a trabalhar auto eficácia. Eu sei, esse vídeo tá ficando horroroso porque esse treco tá endurecendo, mas calma. Em vez de você ficar murmurando e dizendo pro seu amigo, aí, como você é fresco, imagina, você acha que isso vai tirar a minha dor, uma skin care, um barbeiro? Experimenta, experimenta. Para o que você tá fazendo agora. Vai lá, enfia alguma coisa no seu rosto, pega a babosa do mato, faz um chá, pega um cortador de unha, vai cortar uma unha, vai lixar. Você não tem noção do quanto isso vai te colocar em presença e vai diminuir demais a sua angústia. Mas assim só vai funcionar se você fizer.